Determinação, superação e vontade de vencer. É assim que o Instituto Reação Cidade de Deus ajuda a mudar os caminhos de muitos jovens de comunidades carentes através do judô. Aqui, o esporte é encarado com muita dedicação para que um dia saia daqui grandes atletas olímpicos. Geraldo Bernardes é um dos fundadores da ONG Reação, junto com seu ex-aluno e medalhista olímpico Flávio Canto. Descobriu o judô aos 15 anos de idade e depois não parou mais. Em 79, tornou-se técnico da seleção brasileira de judô, participando de quatro Olimpíadas, cinco mundiais, seis jogos pan-americanos e dez campeonatos sul-americanos. Agora, após 47 anos de receber a sua primeira faixa preta, luta para realizar sonhos no esporte. Quando eu voltei da Olimpíada de Síria, em 2000, eu saí de fora como técnico da seleção brasileira, porque eu já estava lá como técnico há 20 anos. Então, eu resolvi fazer alguma coisa em prol da comunidade. Para até retribuir todo o sucesso que eu tive na minha vida profissional como técnico de judô. Então, nós aqui trabalhamos com a inclusão social, nós trabalhamos com a descoberta novos talentos para o judô do Brasil. Então, aqui nós fazemos com que os atletas que são do próprio projeto, eles cursam a faculdade e possam vir a dar aula no próprio projeto. Graças à vontade de ajudar e construir um mundo melhor, o Reação revelou grandes atletas como as irmãs Rafaela Silva e Raquel Silva, promessas para 2016. Com a Rafaela e Raquel, por exemplo, elas brigavam todo dia na escola, estavam ao ponto de ser expulsas, brigavam na rua, não tinha nenhum propósito, nem esperança de nada. E, de repente, através do judô, elas se transformaram completamente. A Rafaela, por exemplo, era o número 1 do Brasil na categoria 57 quilos. Ela foi campeã mundial júnior. Também temos a Raquel, que é a irmã dela, também na categoria 52, ela é uma das três melhores do Brasil. Hoje, elas conseguiram estar estudando. A Raquel está na universidade fazendo educação física. Atletas viajaram o mundo inteiro. Hoje, recebem ajuda de patrocinadores. E isso aí fez com que a vida dela e da família dela se transformassem completamente. Saíram, por exemplo, lá da Cidade de Deus e hoje tem uma casinha aqui perto da comunidade. Você morava aqui na Cidade de Deus? Morava. Há quanto tempo você saiu daqui? Tem 10 anos. Você sente falta de morar aqui? Eu não sinto falta não, porque está correndo de tiro. Mas tirando essa parte até que era legal. Mas eu sempre venho aqui visitar meus parentes. Aí sempre mata a saudade. Aqui que eu morava, passei minha infância toda aqui. Eu cresci. Hoje, Raquel Silva não mora mais na Cidade de Deus e passou a ser uma modelo de atleta para as futuras judocas brasileiras. Você se espera em algum atleta? Moro? Sim. Moro em quem? É a Raquel. Por quê? Por que a Raquel que te espera no esporte? Onde esporte? Eu vim aqui a noite com a minha colega. Eu vim aqui com a minha colega. É muito bom. O Léo lutando judô. Ela lutou muito. Mãe, atleta e esforçada. É assim que Raquel Silva se apresenta com simplicidade e simpatia para nos contar um pouco sobre como o esporte mudou a sua vida. Antes do judô eu nunca pensava em fazer faculdade, nunca pensava em estudar. Depois que eu entrei no judô, aí eu fui convidada por uma faculdade para me participar da equipe, ganhei no centro de bolsa, estou lá já no terceiro período e pretendo, depois que eu me formar em licenciatura, fazer bacharelado e para poder dar continuidade do que o professor Geraldo vem fazendo comigo com a minha irmã, tirando essas crianças da rua, dando outra oportunidade para elas vencerem na vida. É, Raquel. Tomara que você consiga realizar todas essas metas e ajudar muitas pessoas. E saindo da aula de judô, fomos até a casa da atleta para conhecer um pouco de seu cantinho. Raquel procura e encontra um objeto muito especial que marcou o início de sua carreira internacional. Essa daqui foi a primeira medalha que eu ganhei da seleção na Europa, né, porque quando eu não entrei para a seleção júnior, eu me classifiquei para o mundial, foi a primeira competição que eu lutei na Europa e fui campeã da Copa do Mundo da Alemanha, em 2008, quando eu era júnior. Aí sou eu, aqui a gente no aeroporto, em treinamento na França, em preparação para o mundial júnior. Quantos lugares você já conheceu junto com o judô? A primeira viagem que eu fiz internacional foi para a Bolívia, quando eu tinha 14 anos. Aí eu fui campeã para a América. Aí eu conheço a Argentina, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Alemanha, França, Japão, Tailândia. A lista de países visitados por Raquel não para de crescer, mostrando assim as inúmeras oportunidades que o esporte pode trazer dentro e fora do país. Raquel é a irmã da também atleta Rafaela Silva, a número 1 no judô feminino. Mas será que ela também está em casa? Com licença Rafaela, viemos aqui na sua casa te procurar, né? Qual a sua expectativa aí para as Olimpíadas de 2012, né, que está chegando? Continuar treinando forte, me manter no ranking. Se Deus quiser, participar da minha primeira Olimpíada em 2012. O resultado que eu tiver lá pode ser bom, pode ser ruim, porque eu nunca participei de uma Olimpíada. Eles falam que é uma emoção muito grande, assim, porque é uma Olimpíada, é um sonho de qualquer um. E se Deus quiser, em 2016 eu vou estar bem melhor de cabeça, se eu participar da minha primeira Olimpíada em 2012. E eu quero ir atrás da medalha de ouro. E por que você preferiu o judô ao invés de outro esporte? Eu gostava de brincar de lutinha. Aí eu gostei do judô. Aí você foi brincar de verdade, né? Também. Rafaela Silva conheceu o judô aos 15 anos de idade e hoje aos 18 já pode comemorar alguns títulos. Foi campeã mundial júnior, bicampeã do Pan-Americano e terceiro lugar no Grand Slam Rio. Com tantas vitórias, o pai da atleta só fica na torcida. Eu torço para, pelo menos, a Rafaela ir para Londres, para a Olimpíada. Hoje, Rafaela representa o símbolo da mudança e sua mãe alerta. Tire seus filhos das ruas para que depois não tenha aborrecimento, nem entre para a droga e bote para fazer um esporte, que para mim foi uma boa, porque eu não conseguia prender ela dentro de casa. Aí o único jeito foi prender ela no esporte. Quer ser também um atleta? Então prepare-se, pois os especialistas dão as dicas. Ah, se ele tem um sonho, ele tem que batalhar para ir atrás do sonho que ele quer realizar. O que você passou para poder conseguir chegar onde você chegou agora? Ah, eu passei muita coisa. Eu só brincava na rua, agora eu não tenho nem tempo. O pessoal me vê na rua e fala que eu esqueci eles. Aí me chama para brincar, eu sempre estou viajando. Eu deixei de fazer várias coisas para treinar judô. A frase que a gente usa aqui no nosso projeto é o homem é do tamanho do seu sonho. Você tem um sonho, você tem que acreditar nele e correr atrás. Olha, para você ser um atleta olímpico é uma coisa muito difícil. Não existe a pílula do campeão. Tem que haver superação, tem que haver muita indeterminação, desprendimento da sua vida pessoal, social. Porque a carreira do atleta de alto rendimento, ela é muito sacrificante. Então, aquele que quiser realmente seguir essa carreira, ele além da superação, do cansaço, da dor, da dor em algum músculo, ele vai ter que superar na sua vontade.